Bom, como mostram as imagens do Fabrício Fernandes, estamos na zona rural nesse momento, região do Bom Jardim e o senhor Albertino Moraes é proprietário aqui de algumas terras, aqui na região, ele e mais 12 irmãos e eles precisam fazer a partilha dos bens. Aí o que está acontecendo aqui? Eles precisam que os fiscais do IEF venham até o local para fazer aqui a fiscalização da área e a sede é na cidade de Uberlândia e o Albertino está com dificuldade de conseguir marcar essa fiscalização e isso vem trazendo alguns problemas para ele e também para os irmãos, porque já faleceram dois irmãos aí, inclusive e até hoje a partilha dessa propriedade não foi feita por causa dessa fiscalização? Então, é isso mesmo. Na verdade, foi feito há 30 anos, já foi feito o inventário e ficou incomum. Agora, com necessidade da partilha, está precisando de fazer a vistoria do IEF, que está pegando só na vistoria do IEF e o IEF não tem pessoal. Bom, essa documentação que o Albertino está nas mãos aqui, o que é isso aqui, Albertino? Isso aqui seria a escritura da terra? Esse é o formal de partilha, a escritura da terra está tudo aqui, todos os documentos estão aqui e está paralisado por falta de uma fiscalização. Bom, Albertino, há quanto tempo você vem tentando marcar essa fiscalização? Então, há seis meses atrás, aproximadamente, eu procurei o órgão para saber se tinha pelo menos uma perspectiva de solucionar esse problema e eles disseram que não tinha pessoal, que não tinha pessoal para fazer a fiscalização. Agora, recentemente, eu procurei novamente a mesma resposta, não tem pessoal para fazer a fiscalização.